Música A Assembleia Legislativa realizou em São Miguel do Oeste a etapa final do Fórum da Mulher Empreendedora, um ciclo de palestras promovido pela Comissão de Finanças e Tributação em diversos municípios do Estado no Mês da Mulher. O auditório do Centro Comercial Chaplin ficou lotado na noite do dia 21. O evento contou com o apoio da Escola do Legislativo e parceria do SEBRAE e SICOB, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. O objetivo foi reconhecer e incentivar a participação feminina no setor econômico. Neste último evento, participaram gestoras e profissionais de áreas como psicologia, administração e educação. A psicoterapeuta Neiva Sante falou sobre os códigos da prosperidade no universo feminino, um conteúdo motivacional construído a partir de estudos, observações clínicas e vivências pessoais. Esses códigos são vários itens, por exemplo, a gente começa com a aceitação, que é o primeiro deles, e a gente vai concluir com a doação. E durante esses dez códigos, a gente vai falando de cada um dos temas, que é necessário a gente integrar no nosso dia a dia, para que a gente busque esse equilíbrio. A consultora do SEBRAE, Rosemary Fátima Lazzarotto, deu dicas sobre empreendedorismo. O grande desafio para se tornar uma mulher empreendedora é acreditar em você em primeiro lugar, correr atrás, persistir, não desistir. Então, para você empreender, você precisa acreditar no seu sonho. Então, tem que ter força, fé e coragem, porque os desafios vêm e a gente precisa estar preparada. A gente ouve muito, não, mas a gente precisa acreditar no nosso potencial e no nosso sim, correr atrás dos nossos sonhos. A professora e vereadora de São Miguel do Oeste, Cris Zanatta, falou sobre a trajetória dela no setor público, para defender uma maior participação da mulher também na política. Nós entendemos e gostamos de cuidar das pessoas, de olhar para as pessoas e buscar a solução. E isso nos credencia, então, estar nesse mundo da política, um mundo que a gente, um universo masculinizado, mas que também com a nossa persistência, com a nossa disposição e sempre confiante em Deus, a gente tem essa missão como vocação de estar sendo um agente público, um agente político. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, abriu o fórum e avaliou a iniciativa como um sucesso em todas as cidades por onde passou. Iniciamos, é verdade, no início de março, lá no sul do estado, na cidade de Cocal do Sul, também com o salão completamente lotado. E nesse mês todo, realizamos vários eventos sobre a mulher empreendedora, com palestras do SEBRAE, com palestras de profissionais da área, enfim, mas com a participação das mulheres querendo aprender como é ser empreendedora ou como fazer para ser empreendedora. Vou propor ao presidente da Carta, deputado Mauro de Nadal, que possamos, a partir desses eventos realizados no mês de março, mês da mulher, para que possamos fazer isso normalmente na Assembleia Legislativa ou em municípios que a Assembleia assim desejar, no sentido de fazer com que as mulheres possam participar desses eventos para aprender a ser empreendedoras. Parabéns às mulheres de Santa Catarina que prestigiaram maciçamente os eventos patrocinados pela Assembleia Legislativa por intermédio da Comissão de Finanças e Deputação e da Escola do Legislativo.